O conceito fundamental para a gente refletir sobre a ética é virtude, que significa força, virilidade, capacidade de ação, hábito do bem. Quando a gente pratica a virtude, a gente se realiza, se sente feliz, se sente pleno. A condição humana é uma condição de atualização constante das potências morais e intelectuais, de modo que a felicidade é um estado ativo de quem habitualmente participa do bem, e a virtude, segundo Aristóteles, num tratado fundamental, que é ética nicômaco, seria o ponto intermediário e equilibrado entre os extremos. E isso é de extrema importância para a gente aquilatar o valor moral das ações no cotidiano. De fato, há esse provérbio moral, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, que significa exatamente a sabedoria popular aristotélica do senso comum, do equilíbrio entre os extremos. A primeira virtude que Aristóteles nos apresenta é a da coragem, que é a modulação da paixão, do medo e da confiança. Como é que a gente sabe se uma pessoa é corajosa? Como é que a gente estabelece uma régua para saber se ela tem coragem de mais ou coragem de menos? Isso, obviamente, depende do contexto da situação. E a virtude da prudência atua como uma espécie de super virtude ou meta virtude que vai adequar a contingência de cada situação. Então, se você tem coragem de mais, isso é ousadia. Se você tem coragem de menos, isso é covardia. Em determinadas situações, você deverá recuar por coragem, porque se você avançar, é ousadia. Em outras situações, às vezes muito parecidas, você deverá avançar, porque senão será covardia. E não ousadia. Então, se é um policial revestido da sua função para atacar um assaltante ou um criminoso, a coragem dele é exatamente avançar sobre os assaltantes. Isso não é ousadia, porque ele está armado. Mas se eu avanço contra os assaltantes armados, isso é ousadia que pode me custar a vida. Portanto, eu terei sido imprudente e ousado. E o policial, se recuar armado, ele terá sido covarde. Então, percebam que não dá para dizer 100% preto no branco o que é a coragem ou a ousadia ou a covardia. Isso vai depender do contexto. O que não quer dizer, obviamente, que isso seja relativo. Mas depende do contexto. Da mesma forma, a virtude da temperança, que é a outra virtude cardeal. E se vocês não assistiram ainda o vídeo sobre a psicologia moral das virtudes cardeais em Platão, basta se inscrever nesse canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar, para acompanhar toda a nossa reflexão aqui. A outra das virtudes cardeais é a temperança, que regula e modula o prazer e a dor. Ora, é natural que as coisas boas sejam acompanhadas de prazer. Não só os prazeres baixos da mesa e da cama, que são metonímias do conjunto de prazeres, inclusive prazeres mais refinados, culturais, prazeres morais, como os provenientes do amor, da amizade. Mas a gente tem que controlar os prazeres. A gente não pode simplesmente se render a eles e se entregar a eles de forma completamente desmesurada. E por isso, o excesso de prazer é a desmesura ou licenciosidade, em que a gente serve o prazer de modo incondicional. E o déficit de prazer é a insensibilidade, gerando uma apatia, gerando uma anestesia moral total, uma indiferença. Não, a virtude está no meio, é a temperança. E Aristóteles lista 12 virtudes que eu vou mostrar pra vocês, como isso tem um valor didático pra gente pensar a virtude. Por exemplo, a generosidade ou liberalidade, que é a regulação ou a modulação de adquirir e gastar coisas pequenas. O excesso de generosidade é a prodigalidade, é quando a gente entrega e dá tudo, o que inclusive é nosso, e da nossa família, talvez, e aquilo de que dependemos pra ter uma boa vida. O oposto, quer dizer, o déficit, a falta de generosidade, é a avareza, que é, aliás, um pecado capital, junto com a ganância. Ganância e avareza são pecados capitais. Avareza é não dar o que já se tem, ganância é querer ter sempre mais do que se tem. Inclusive relacionado à inveja, que também é um pecado capital. E nós vamos tratar dos pecados capitais aqui neste canal, por isso se inscreva e não deixe de perder nenhuma atualização pelo sininho. A virtude necessária para regular a aquisição e o gasto em coisas grandes é a magnificência, cujo excesso é a vulgaridade e cujo déficit é a mesquinês. A magnanimidade é a honra em coisas grandes. O excesso de magnanimidade é a vaidade, a ostentação, a jactância, a vanglória. É quando eu estou mais preocupado em exibir do que em regozijar com o conteúdo de bom daquilo que eu adquiri. Por outro lado, o déficit, a falta de magnanimidade, é a mediocridade, a pusilanimidade, a pequenez de alma. Essa é uma virtude muito interessante porque magnanimidade significa alma grande, alma capaz de grandes coisas, que se lançam em grandes projetos, que se expõem ao risco da incompreensão ou da objeção, da oposição, que não se fecha em si mesmo de modo egoístico e pusilânime. E a pusilanimidade também significa covardia. A pusilanimidade é a pequenez de alma. É quando eu não honro as coisas grandes, quando eu não valorizo as coisas grandes, quando eu não quero coisas grandes, quando eu fico numa mediocridade, numa mediania, nesse caso, viciosa e não virtuosa. Da mesma forma, a honra em coisas pequenas é a ambição apropriada, sendo que há a ambição desmesurada e há indiferença. Vejam que essa lista que a estratégia não apresenta na ética nicômica, ela é exemplificativa. Ela é apenas um exercício intelectual para mostrar pelas palavras, e claro que o ideal, com o tempo, é analisar, por exemplo, as grandes tragédias e comédias de Shakespeare, e notar como esses caracteres estão presentes lá, tanto os viciosos quanto os virtuosos. O ideal é que nós analisássemos cada uma dessas virtudes e vícios em casos concretos, de preferência, casos paradigmáticos, em que elas são encarnadas de um modo relativamente puro, como se fossem tipos ideais, à la Max Weber. Por exemplo, em relação à paixão da vergonha, a vergonha é uma coisa boa, é um certo incômodo com o que pensam de nós, com o que vem de nós, o que vem do nosso corpo, da nossa alma, e por isso a virtude é a modéstia, o pudor ou a delicadeza, ao passo que o acesso é o despudor, é o descaramento, é a superexposição de si, do corpo, e é ao passo que a falta de modéstia ou de pudor é a timidez. Então veja, eu não devo nem me introspectar tanto, eu não devo me retrair tanto de modo que ninguém saiba nada de mim, nem o meu rosto, nem a minha cara, nem o meu nome, e nem me superexpor, me lançando de forma despudorada para todos. Existe um equilíbrio entre a timidez exacerbada e o despudor e essa força de se expor de qualquer maneira. Da mesma forma, em relação à conveniência, nós temos a amabilidade, a cordialidade, a simpatia, quando eu pergunto pelos outros, quando eu cumprimento, saúdo os demais, de forma natural, de forma delicada. Outra coisa é a grosseria, a rabugice, a litigiosidade, querer ficar brigando, perguntando, litigando, não se interessar pelos outros, ser duro com os outros, ser completamente ríspido, polemista. erístico, querer polemizar verbalmente sobre tudo, então é um acesso. Por outro lado, existe a bajulação, a subserviência, o famoso puxa-saco. Se você pegar as tragédias de Shakespeare, ou as comédias de Molière, por exemplo, para falar de dois grandes dramaturgos, dois grandes tragediógrafos e comediógrafos, no caso Molière, o grande autor da comédia francesa, no caso de Shakespeare, o grande autor de tragédias e comédias e dramas históricos do teatro elizabetano, você vai ver sempre um puxa-saco. Tem muita gente puxa-saco, bajulando, subserviente, querendo um favor, parasitando os demais. Isso é vício? Isso é falta, exatamente, de cordialidade, de simpatia equilibrada. Da mesma forma, e para concluir, existe uma justa indignação. A indignação é uma coisa boa. É quando a gente se irrita, quando a gente se incomoda, com o que deve ser incomodado, você não pode ser indiferente, é um assalto de um inocente, como uma velhinha ou uma criança. Então, a raiva é um motor psíquico que nos leva às ações devidas, quando canalizadas pela razão. A raiva, a ira, é uma energia psíquica que nos leva a ações necessárias e boas nas situações oportunas. essa energia irascível, a irassabilidade. E a virtude é exatamente a calma ou a mansidão. Porque a gente não pode viver irado, mas quando for necessário, a gente, sem perder a mansidão, sem perder a calma, a gente deve agir com ímpeto, com força, com fortaleza. Ao passo que o excesso é a agressividade ou a irritabilidade. E a falta é a apatia ou a frieza. Então, quando vocês estiverem para tomar uma decisão moral, pensem sempre qual é o meio termo equilibrado. Como se fosse uma gangorra. Agora, é muito difícil a gangorra ficar equilibrada. A brincadeira da gangorra, aliás, é que um vai para baixo, o outro vai para cima, ao passo que o segundo vai para baixo e o primeiro vai para cima. Então, a gente tem que tentar encontrar exatamente o peso da balança para encontrar. E isso se dá pela experiência, pelo aconselhamento, pela reflexão, pelo exame de consciência e pela análise das nossas paixões e emoções. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações do sininho, curta, compartilhe, comente e fique comigo. Um grande abraço!